O Fortnite atualizou agora pra Season 7, e nesse vídeo trago como aumenta o FPS e reduz o input lag no Fortnite. Eu sou o Delight e bora pra otimização. Link da descrição do vídeo eu vou tá deixando esse packzinho de FPS pra vocês aí. É o packzinho que a gente vai tá fazendo nesse vídeo de hoje. O link do site, ele vai pra esse site aqui do Icingurta.net. E é bem simples de você passar, você clica aqui pra prosseguir nesse botãozinho azul. Depois, se ele pedir o capture, você faz aqui, né, seleciona o que precisa. Depois dos 10 segundos da página, você vai obter o link e vocês serão rendicionados pro site do Mediafire pra tá instalando, então, o packzinho do vídeo de hoje. Depois que você instalou, então, o seu pack de FPS aí, rapaziada, é só você extrair aqui, tá? Nada demais. Você vai clicar duas vezes aqui em cima na outra pasta. E aqui, rapaziada, há várias pastas personalizadas pra vocês, tá? Renomeadas, na verdade. E o que você precisa fazer é vir aqui nesse desativar o AC, que faça primeiro. E pra quem não sabe o que é o AC, né, ou o User Account Control, é mais ou menos você executar as coisas em modo administrador e aparecer aquela opção de dar sim ou não. Isso daqui, rapaziada, você pode tá desativando, tá? Pra quem quiser, é claro. E isso daqui, você pode clicar duas vezes em cima e dar o sim ok e desativar o modo administrador. E, rapaziada, aqui o próximo é otimizações básicas. Nessas otimizações básicas, rapaziada, ele vai otimizar completamente todas as configurações do seu Windows. Vamos supor, aqui, ó, quando você vai editar, por exemplo, você vem, aparece aqui como a privacidade, acessibilidade, aqui na parte de jogos, em contas, em aplicativos. Então, ele dá todo aquele suporte, né, geral, ele dá aquela otimização básica pras configurações do seu Windows. Isso daqui é muito bom pra vocês, tá? Clicando duas vezes e dando o sim ok, pra ele poder funcionar, você precisa reiniciar depois o seu PC. Aqui na rede edit, rapaziada, a gente começa aqui, então, com ativar núcleos do CPU, tá? Isso daqui vai ativar todos mesmo. Então, você vem aqui, dá um sim ok. Aqui no CPU Speed é pra alimentar a velocidade de velocidade do seu processador. Desativar DVR1, vamos estar vendo aqui DVR2, isso daqui é muito bom desativar. E aqui, rapaziada, desativar Spectre Meltdown, é muito bom você desativar isso daqui também, tá? E aqui no otimizar gerenciamento de memória, isso daqui você clica duas vezes em cima, dá um sim ok. E aqui é pra reduzir o delay do teclado, então, você dá um sim ok, beleza? Executa essas regedits aqui, você volta aqui e agora a gente tem a pasta 2, que é de CMD. Rapaziada, aqui na pasta de CMD, temos HD SSD Tweaks. O que seria tweaks? Seria mais ou menos ajustes. E aqui você vai selecionar, né, ou no caso, executar aquele que corresponde com o armazenamento que está com o seu Windows. Então, vamos supor, ah, eu coloquei o meu Windows no SSD, então, você executa essa função de SSD. Ah, o meu Windows é no HD, então, você acessa aqui o seu .bat do HD, tá? Não faça essas duas opções tudo juntas, tá? Não executa essas duas juntas, porque senão dá problema. Então, você executa aí a que você utiliza. Se é SSD e NVMe, você usa esse daqui. No meu caso, eu uso o HD, então, eu vou estar usando essa daqui. Botão direito, executar como administrador, tá? Muito simples. Voltando aqui, então, a gente vai estar vendo aqui nesse BCD DITs, Tem algumas funções aqui, né, de desabilitar a dinamitique, HyperSys Event Timer. E são algumas coisinhas aí que, se desabilitar, melhora o seu input lag. Então, rapaziada, executa aqui. Então, ele vai vir aqui, ó, ele vai dar tudo o completado. A gente dá um Enter. Aqui, o próximo é pra deletar arquivos de temp, que seria arquivos temporários do seu computador. Pode ser que o seu demore um pouco mais que o meu. O meu, ele já tem um pouquinho a coisinha pra deletar, então, foi bem rápido. Deletar logs, isso daqui ele vai deletar todos os arquivos de logs do seu Windows, tá? Ele é como se fosse um limpador de cache. Então, a gente vai estar esperando. Vamos dar um Enter depois que terminar. E aqui, rapaziada, vamos estar desativando esse HPatch, tá bom? Vamos estar vindo aqui e dar um OK. Desativar a memória compression. Quando isso daqui desativa, você pode ter um aumento de FPS. Inclusive, eu já trouxe um vídeo desabilitando esse memória compression, tá? E se vocês quiserem estar no card aí acima, aparecendo agora, como que você pode desabilitar também essa função, né? Utilizando o PowerShell. Mas, enfim, isso daqui também ele funciona na SMD e vai dar certo pra você também. Desativar a Negling. Vamos estar vindo aqui executar isso. Desativar o Process Mitigated, né? Process Mitigados. Vamos aqui, então, desativar isso. Muito bom também. Perfeito. E agora aqui, limpar o cache de DNS. Que no caso seria, ele vai limpar aqui os caches de internet pra gente, tá? Ele vai dar, então, aqui o Flash DNS pra ele tá limpando os caches de DNS aí da sua internet. Terminamos aqui o CMD. Vamos, então, agora pro GPU. A GPU, rapaziada, eu deixei pra todo mundo aqui, né? Então, tem pra AMD. Todo o tutorialzinho aqui da AMD tem pra vocês, beleza? Então, aqui, ó, onde você precisa acessar. Onde você precisa ir. E deixei aqui no finalzinho um tweak, ou no caso, um otimizador, pra vocês executarem depois que vocês configurarem isso daqui na AMD de vocês. Ajuda demais pra vocês. Pra quem é Intel, também, deixei aqui as duas funções. Pra vocês poderem tá otimizando. Então, vocês podem tá utilizando aí pra Intel. E aqui, rapaziada, como eu sou NVIDIA, eu vou tá fazendo essa última função da NVIDIA. Onde, então, aqui eu tenho o NVIDIA Inspector. E aqui no NVIDIA Inspector, rapaziada, eu deixei pra vocês o NVIDIA Profile, tá? E esse NVIDIA Profile aqui, ele melhora um pouco mais do FPS do seu Fortnite. Então, pra isso, você vem nesse NVIDIA Profile Inspector, executa ele como modo administrador. E uma coisa muito importante vocês fazerem aqui, rapaziada, é o seguinte. Vem aqui, ó, e clica aqui em cima, nessa setinha pra baixo verde que vocês tão vendo aqui, que é pra você importar, né, algum profile. Então, a gente vem aqui, clica duas vezes em cima desse FPS Fortnite. Ele vai tá setando aqui dentro do NVIDIA Profile Inspector essas configurações, tá bom, rapaziada? Depois disso, você clica em Apply Change. Isso daqui, ele vai tá, então, configurando as configurações do seu Fortnite. Depois que vocês executarem, né, fazerem essa coisa do NVIDIA Inspector, você vem aqui, temos o NVIDIA GPL Tweaks, que é um otimizador pra vocês aí utilizarem depois que terminarem essas configurações da NVIDIA aí. E aqui na parte da NG, rapaziada, você precisa fazer o seguinte. Tá vendo esse Amit V3, Idle and Abbeyed? Então, isso daqui, rapaziada, você vai jogar ele lá pro seu disco local C, tá? E tem que ser no seu disco local C, senão não funciona. No meu caso, eu vou tá clicando pra substituir, porque eu já tinha adicionado um antes. Mas aqui, rapaziada, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó, duas vezes em cima desse ponto BAT, ou até mesmo executar ele como um administrador, pra tá importando ele, né? Então, eu vou dar um Enter, vou dar um Enter novamente. E aqui, clicando nesse Opções de Energia, aqui, rapaziada, em Mostrar Planos Adicionais, vai aparecer, então, esse Meet Low Latents Power Plane. Que, no caso, ele elimina Power Savings, que seria mais ou menos economias de energia. E isso daqui pode melhorar o seu Input Lag e aumentar FPS aí, tá bom, rapaziada? E voltando lá na sua pasta da Energia, aqui você tem uma regedite, desativar Power Clothing. Mas aqui, rapaziada, presta atenção, se você for notebook, eu não recomendo que você desative essa função, tá? Porque isso daqui pode acabar esgotando muito mais rápido a bateria do seu notebook. É mais recomendado mesmo você utilizar isso daqui pra quem tem PC mesmo, porque usa fonte mesmo. Isso aqui, mais ou menos, melhorando, então, em questão da CPU e essas outras coisas. Isso daqui ajuda demais, tá bom, rapaziada? Mas não executa se você for laptop. Então, dá um sim, ok. E é isso daí que a gente precisa fazer. E, rapaziada, agora que a gente terminou o nosso pack de FPS, temos aqui a linha de comando. E essa linha de comandos, rapaziada, é pra você colocar no seu Fortnite Game. E pra isso daqui, rapaziada, você entra lá na sua Epic Games, tá bom? E na Epic Games aqui, você pode ir lá na biblioteca, nos seus jogos instalados, e você vem aqui, ó, na categoria do Fortnite, clica aqui nos três pontinhos, vai em gerenciar, e aqui pra vocês vai ter opções de inicialização. Essas opções de inicialização, você pode ativar isso, e você vai colocar, né, ou você vai abrir aqui, na verdade, aquela print que eu coloquei pra vocês. Então, rapaziada, vocês vão colocar nessa linha de comandos, LAN play, no splash, os Vabal Cores. Então, rapaziada, aqui, você vai estar colocando exatamente isso. Vai estar na descrição do VEI, tá? Pra estar facilitando vocês do que ficar escrevendo um por um. Então, eu já meio que adiantei aqui, tá? Então, assim, é... Traço LAN play. Esse traço LAN play, rapaziada, ele vai estar melhorando as conexões aí de internet em servidores do seu Fortnite. No splash, ele para de abrir aquele banner que aparece no Fortnite, sempre que você vai abrir ele. E aqui, esse Use All Available Cores, ele vai utilizar todos os cores disponíveis que estiverem no seu processador, né? Ou, no caso, os núcleos. Os cores são os seus núcleos aí. Dá um Enter aí, né? Dá um Fechar. E, rapaziada, tem outra coisa também aqui, ó. Clicando nos três pontinhos em Opções. Aqui, rapaziada, nas opções de instalação do Fortnite, eu já trouxe pra vocês isso daqui, mas se vocês quiserem ter mais espaço aí, né? E melhorar um pouco mais do desempenho do seu Fortnite, é bom você sempre estar utilizando só apenas aqui o Fortnite básico, né? E Battle Royale, que ele só pega até 23 GB aqui, tá bom? Então, em vez de você estar instalando Salve o Mundo, texturas de alta resolução, shaders DirectX 12, você só utiliza o Fortnite básico, tá bom, rapaziada? Que melhora também pra vocês até de armazenamento. E aqui, rapaziada, esse desativar transmissões de cosméticos é mais ou menos aquele Outfit, né? Que aparece pra você aí durante o jogo, que pelo menos os outros players, eles ficam com skins no meu jogo e isso não me afeta na minha jogatina, tá bom? E acaba melhorando um pouco mais o ping. Ele aumenta um pouco mais de gigabyte, aumenta, mas é sempre muito bom isso. Então, rapaziada, aplicamos e é isso. Essa foi a otimização. Espero muito mesmo ter ajudado vocês aí, tá? Deixa o seu comentário aí se ajudou em alguma coisa no seu Fortnite e é isso. Falou, tchau!